Este Natal, este álbum de Natal, é um momento de comunhão entre a Palauca, entre as comunidades da Palauca Santa Terezinha. Todos os nossos turistas, eles são da nossa comunidade, da nossa Palauca. Para a próxima canção, cante uma canção. Cantora da comunidade, São Francisco de Santiago, Vanusky, o produtor, Sandy Júlio. Vamos acolher a uma canção, a calorosa aula de Palauca. Aplausos 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 Obrigada.